Criada para unificar os serviços digitais do governo federal, a plataforma gov.br reúne diversas funcionalidades. Nela, o cidadão encontra, por exemplo, a carteira digital de trânsito, a de trabalho, a de vacinação e informações sobre programas sociais como o Bolsa Família. Mais de 150 milhões de brasileiros estão cadastrados. A plataforma oferece níveis de identificação e segurança, bronze, prata e ouro. E você sabe a diferença entre eles? Sabe como mudar sua conta e subir de nível? Veja agora na reportagem. Acesso a diferentes serviços públicos com um só clique, sem filas, pelo computador mesmo, na plataforma gov.br. Essa é uma facilidade que o Gustavo não abre mão no dia a dia. Eu acesso diversos serviços, desde a questão da assinatura de documentos eletrônicos, né, até o portal do INSS para ver minhas contribuições em relação à aposentadoria. Sou proprietário rural, também utilizo os serviços da agricultura para a emissão do certificado de cadastro de imóvel rural. Hoje, ele conta que conseguiu chegar ao nível ouro da plataforma, o que permite acesso a mais serviços e funcionalidades. A questão da declaração dos dados bancários, da vinculação do número do meu banco, da conta corrente, junto ao meu CPF, nenhum problema. O sistema traz grande segurança na questão da autenticação de duplo fator, né, a gente recebe um código no telefone. As contas ouro possuem nível máximo de segurança na plataforma gov.br, além de permitir acesso a todos os mais de 4.200 serviços digitais e funcionalidades. Do total dos 156 milhões de brasileiros cadastrados, quase 53 milhões já possuem esse nível de identificação. Qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro com CPF pode fazer o cadastro dentro da plataforma gov.br. Você pode criar a conta pelo aplicativo ou pelo site e seguir o passo a passo. Para conseguir o nível ouro, o usuário deve acessar a conta gov.br, clicar em aumentar nível da conta e fazer o reconhecimento facial para a conferência da foto nas bases da Justiça Eleitoral. Além do nível ouro, a conta gov.br tem outros dois níveis de segurança, o bronze e o prata. A classificação varia de acordo com a forma de como a conta foi criada ou validada. Uma conta prata, ela viabiliza serviços como assinatura eletrônica, como a transferência de um carro. Então, são serviços onde eu preciso ter uma maior segurança e, de fato, aquela pessoa é quem ela diz ser. E com a conta ouro, é onde a gente tem um alto risco envolvendo dados sigilosos ou valores financeiros muito altos ou, em alguns casos, porque tem legislação dizendo que você precisa usar um certificado digital.